Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Liguei o meu PC pra tentar jogar no cú Mas aí então fudeu, porque deu a tela azul Não consegui nem terminar o trabalho da facu Ei, Bill Gates, vai tomar no f... Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Eu fui mexer no party e o sudoku jogar Mas bateu a tela azul, que é só pra me estressar O meu HD vai se auto-formatar Nem controla o de Deus, vai poder destravar Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Foda-se o sistema, o idoso caralhão Foda-se o sistema, operacional Foda-se o sistema, operacional Obrigado.